Nesse vídeo vou trazer pra você mais detalhes sobre o novo reforço do Fluminense. O jogador está aí vindo para o Flusão. Vou trazer tudo pra você aqui nesse vídeo. Hora do Flu sempre em cima da notícia. Pra te atualizar, bora! Sem falar que também vamos trazer outros detalhes aí. Eu quero muito saber sua opinião sobre isso tudo, tá bom? Mas ó, alô torcida tricolor! E aí? Belezinha? Bora começar a falar de Fluminense. Mas deixa eu deixar um recado aqui pra você. Se inscreva aqui no canal, gente. Você que é torcedor do Fluminense, apaixonado pelo Flusão, você não pode ficar fora dessa, meu amigo. Então vai e se inscreva aqui. Quer dizer, então vem, né? Se inscreva e vem fazer parte desse canal que não para de crescer. Só tá faltando você mais de 59 mil inscritos te esperando de braços abertos. Mas o torcedor tricolor para fazer parte dessa comunidade maravilhosa, né? E também, se você já clicou nesse gostei, muito obrigado, porque você ajuda muito o canal. E o que é o gostei? É um botãozinho logo abaixo do vídeo que você clica e muda a nossa vida, tá? Literalmente, você nos ajuda muito clicando no gostei. Então, quem já clicou, muito obrigado. E se você ainda não clicou, por favor, meu amigo, a hora é agora. Clica nesse gostei aí e ajude a gente aqui. Vamos trazer as últimas informações do mais novo jogador do Fluminense. Já pode falar assim, diretor? Não pode falar não. Então, o que tá perto. Vai jogar aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Claro que vai jogar aqui, claro. Então a gente tem mais informações para você. Primeiro de tudo, bora trazer Diogo Barbosa, gente. Ele mesmo, lateral esquerdo, parece que vem mesmo, né? Olha só, Diogo Barbosa não participa do treino do Grêmio e está perto de rescindir com o clube, né? A gente já falou bastante sobre o Diogo Barbosa em outros vídeos, né? É o que eu disse, ele não atuando pelo Grêmio no jogo contra o Flamengo no fim de semana, é praticamente certo que virá para o Fluminense. Lembrando que as negociações nesse exato momento estão avançadas. Eu já tinha adiantado para você que provavelmente ele iria pintar aqui, só que as coisas estão caminhando, né? Vi pelo comentário de vocês que muitos gostaram do Diogo Barbosa e muitos não gostaram e muitos me criticaram porque eu dei minha opinião. Bom, gente, assim, eu não sei se quem está falando que gosta muito do Diogo Barbosa está vendo o jogo do Grêmio, né? Até porque ele não vem sendo utilizado. Por que ele não vem sendo utilizado? Porque ele não está jogando muito bem. Torcida do Grêmio lá, muito feliz com a saída dele. Não é o ponto do vídeo, né? Mas eu acho que cada um tem sua opinião e eu respeito. A grande questão é que eu, você e todo mundo vamos começar a torcer para que o Diogo Barbosa mande... Eu vou chamar de Diogo, porque ficar falando de Diogo Barbosa toda hora é um saco. Mas, ó... Vamos torcer para que o Diogo faça uma boa passagem aqui pelo Fluminense, né? Aí vai dizer o seguinte, ó... Segundo informações do Copeiro TV, canal especialista em cobertura do Grêmio diz que o Diogo está em estágio avançado em negociações com o Fluminense e esteve ausente no treinamento desta manhã. O jogador está em processo de rescisão contratual com o Grêmio, cujo vínculo se estende até o fim de 2023. Aqui que eu acho que é o maior problema dessa vinda do Diogo. A gente não sabe muito bem se ele vai vir por definitivo ou ele virar por empréstimo. Calma que eu já vou te trazer a outra informação também. Então fica aqui com a gente. Então, gente, olha só. Só para deixar muito claro, o Fluminense deve investir aí no Diogo Barbosa por causa da ausência do Marcelo, né? Por causa da inexperiência do Esquerdinha, por causa do Jorge que se machucou. Então, assim, não vai contar com o Jorge. Gente, eu vi gente falando, sabe, diretor, assim, isso me entristece. Eu vi gente falando o seguinte, não, mas o Jorge vai voltar. Vai, um dia. Mas esse ano não volta. Esse ano não volta. Quando ele se machucou e eu vi a lesão que era cruzado no joelho, não volta, gente. Não existe ainda essa tecnologia medicinal que vai trazer o Jorge de volta. Então, assim, o Fluminense hoje precisa de um lateral esquerdo. Agora, é o Diogo, né? Será que o Diogo vai ser esse cara que vai arrebentar? É o que eu disse, né? O que sobra para a gente é torcer, que sim. Outra informação que a gente vai trazer é se eu estou rindo, porque... Impressionante, né? Mas a gente já ouviu sempre, e eu mesmo falo com você o seguinte. O Fluminense não tem o quê? Tu vai completar em casa. Dinheiro. Exatamente, tu acertou. A gente sempre fala, gente, o Fluminense não tem dinheiro, né? Então, a gente tem que ter cuidado e tal. Mas eu acredito que o Fluminense tem dinheiro, sim. Só que o Fluminense vai gastando e investindo mal esse dinheiro, tá? Porque olha quanto que ganha o Diogo Barbosa, segundo o Soccer News Grêmio, né? Vai falar que o Diogo ganha, meus amigos, aqui, ó... 450 mil reais por mês. Rapaz, o Diogo ganha quase meio milhão por mês. O Diogo, que não está jogando nada, e já tem um tempão que não está jogando nada, ele ganha quase meio milhão de reais por mês. Aí tu vai falar assim, não, Diagão, mas jogador nível de Série A é por isso aí mesmo. Exatamente. Jogador nível de Série A, que seja nível de Série A. Hoje o Diogo não conseguiu performar nem na Série B com o Grêmio, tá? Então, assim, a gente não está falando de um jogador de Série A que está jogando bem. A gente está falando de um jogador que está em baixa, ganhando salário altíssimo no Grêmio, de 450 mil reais por mês. Então, deve ser por aí que esse jogador vai continuar ganhando porque ele tem contrato. Se ele rescindir o contrato com o Grêmio, o Fluminense vai ter que comprar essa bronca sozinho. Porém, a informação que nós temos hoje é do nosso querido Diogo, do Diogo Barbosa, é do nosso querido Marcelo Neves, né? Que trouxe que o Fluminense deseja o Diogo Barbosa por empréstimo e negocia divisão salarial com o Grêmio, né? Nesse caso, o Fluminense pagaria para o Grêmio, ou para o Diogo, 225 mil, tá? Que aí já fica um valor mais acessível. E o Grêmio terminaria, ou pagaria outra metade também, 225 mil, confirmando a informação que eu acabei de trazer, que o salário do Diogo realmente é de 400, eu quase comentei também aqui, 450 mil reais por mês. Ai, meu Deus do céu, por que eu não fui jogador de futebol? Não tem bola para isso não, mas poxa, a vida ganha um dinheirinho desse aí, não precisa ser isso tudo não, mas 100 mil, pelo amor de Deus. Então vamos lá, gente, é a única questão sobre o Diogo é essa, se ele virá em definitivo ou se ele virá por empréstimo. Tiagão, o que que tu prefere? Eu prefiro por empréstimo, tá? Eu prefiro por empréstimo. Eu não escolheria o Diogo, tá? Eu iria atrás de outro lateral esquerdo, eu iria mapear de fato o mercado. Eu acho que o Diogo é muito mais cara de jogador, de empresário, não que os jogadores não sejam de empresários, mas o Diogo é muito mais cara de jogador, de empresário forte, né? Que consegue colocar o Diogo mesmo não jogando nada em grandes times como o Fluminense, tá? Então, essa é a minha questão. Acho que o Fluminense teria que sair um pouquinho da... Sabe, sair um pouquinho desse escopo de ser muito previsível e numa casa que a gente, tipo, nossa, ir a um lugar, sabe? Trazer um jogador diferente. Nossa, a gente fala, que isso, um jogador diferente do Fluminense? Seria muito legal. Mas o Fluminense deve atirar por isso aqui mesmo e deve ficar com o Diogo Barbosa. Eu vou ser bem sincero pra vocês, não é um nome que me agrada e é aquele nome que a gente vai torcer pra que ele performe, porque a gente é torcedor do Fluminense e quer o Fluminense bem e a gente provavelmente vai precisar bastante do Diogo Barbosa, tá? Outra questão, né? É melhor por empréstimo porque se ele não der certo, no fim do empréstimo a gente faz isso aqui, ó. Um beijo pra você, vai com Deus e valeu. Agora, se ele vir em definitivo, se ele rescindir o contrato com o Grêmio e vir para o Fluminense, aí o Fluminense complica. Porque provavelmente o jogador não vai abrir mão de ter um salário tão alto, né? Se não for 450, o Fluminense vai acabar pagando uns 380 pra ele e vai achar que tá bom. Mas o grande problema de fechar com o Diogo Barbosa em definitivo é que o Fluminense vai fazer um contrato de dois anos, que é o que o Fluminense vem fazendo com todos os jogadores, né? O próprio David Braz recentemente renovou seu contrato por mais dois anos, né? Então, assim, é complicado algumas escolhas que faz o Fluminense pensando em futebol, né? Pensando ali em montar uma grande equipe. Então, assim, já não era o nome que eu queria, então eu torço pra que seja por empréstimo e o Fluminense pagando a metade e o Grêmio pagando a outra metade do salário, tá? Mas, assim, já prepara o teu coração. Se você não quer o Diogo, você vai ter que atorar o Diogo e se você quer o Diogo, pode ficar feliz porque esse aí vai jogar no Fluminense. Esse aí eu tenho certeza, meu amigo. Só uma catástrofe tiraria, ou um milagre, depende da tua visão, tiraria o Diogo aí do Fluminense, tá? Esse aí realmente tá vindo pra cá. Mas é isso, mais informações nós vamos trazer pra você. O canal Hora do Fluto tá sempre aqui pra te deixar muito bem informado, tá bom, gente? Então é isso, comente, por favor, comente muito nesse vídeo que eu quero saber se você acha, o que que tu acha do salário do Diogo? Servicinho pra você. O que que você acha do salário do Diogo? Se você acredita que o Diogo possa performar aqui, lembrando que eu vou respeitar a sua opinião, tá? E se você gosta do nome. E muito obrigado por assistir esse vídeo, por ficar aqui com a gente. É muito bom ter você aqui comigo. Mas não esqueça, rapaz. Você precisa se inscrever aqui no canal Hora do Fluto, hein? Pelo amor de Deus. E olha, deixa o like aqui, eu sei que tu não deixou ainda. Clica no like se tu já deixou. Um beijo pra você. E ó, aqui embaixo tá aparecendo um vídeo. Um videozinho, se não tá aparecendo ainda. Mas quando eu tô falando, vai aparecer aqui, né? Um videozinho pra você assistir. E é um video importante. Se você não viu, clique aqui e assista esse vídeo. Você vai gostar. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau, seus filhos de Diogo Barbosa. Ô, Jesus. Valeu, pessoal.